Estamos aqui na zona do mercado aqui em Maragão, no estado de Goa. Podemos ver as inúmeras motorizadas, aqui que era onde é motorizada passa mal. Deste lado temos aqui o mercado onde se vende um pouquinho de tudo. Nós aqui temos que ter muito cuidado ao parar porque podemos perder-nos. O que é isso? Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. mesmo que seja de uma maneira intermitente e com pouca duração, mas quando vem, vem e molha. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL